Pronto pessoal, Gênio 2 vai contar como foi a história do batom naquele tempo passado que era a única coisa que elas tinham A única pessoa que tinha um batom porque já vinha da casa das tias delas pra elas Quando elas eram solteiras viu, quando o pai iria pra festa era esse sacrifício todinho pra ir pra... É pra festa e ir de pé e votar viu, ir de pé e votar pra mentirosa e o pai delas tocava na zabumba, era o dono da festa que ia tocar as festas Agora que o pai delas ia de manhã e elas iam de tarde O pai de quem? De Diracema Diracema, que era o dono da zabumba O final do Zé Rodrigues era o dono da zabumba, tocava mais Zé Rodrigues, mais os irmãos, mais Severino e Jovano e Ivo Era o dono da banda né Era, e Ivo, eram três e quatro irmãos Zé Rodrigues, Severino, Jovano e Ivo, eram os tocadores Agora os ajudantes eram os que chamavam Lagoa, Zé Lagoa, João Clarindo, Zé Clarindo e o marido da afinada Nana, Zé Gonga, um Zé Gonga, que era dessa terra aí de Tonho Eles trabalham, mas o terra da zabumba era do pai de Diracema Aí, gente, daí pra vocês irem pra festa, aí vocês tinham que arrumar esse batom emprestado que era pra poder O batom era de Maria e de Diracema que já o pai delas trazia das irmãs dele do Recife, que ela já morava no Recife Eita, já um restinho que só... Já mandava as coisinhas pra elas, sabe, a roupinha e os batom, as coisinhas pra elas Aí chegava cá, a primaria, todo mundo ficava admirado porque só quem tinha as coisinhas eram elas A menina, irmã de Doca, neném de Quinanjo, neném e Caima, essas outras, ninguém tinha, só tinha, mas elas eram muito unidas e se prestavam umas às outras, sabe Aí saiam emprestando batom pras outras A Zambô morava ali, onde é de Pedro, ali no secado Que é de Pedro, sai lá embaixo, tem o chão da casa Isso aí Aí elas moravam ali, aí todas elas usavam um batom só das meninas Um batom, eu lembro até um batom roxo, nem vermelho não era, era roxinho Aí saí, um batom pra casa de Ana, ali onde é essa casa velha Que tá caindo, que é de Bosco, mas não era aquela casa, era uma casa de Taipa Isso aí, a casa de Taipa, aí Ana morava ali E Ana já morava mais Lula, sabe, e tinha Zé, Zé de Lula e Gracinha já era nascido E agora quem não tinha menino era das Dori e Quitéria, não tinha menino não Mas Ana já tinha, mas saia, juntava tudo pra ir pra festa O batom ia pra casa de Ana, vai ver o batom na casa com a mãe de Ana Chegava lá, o batom tá na casa das Dori Ali onde é de Paulo, ali embaixo tem aquelas faiminhas de Paulo Chegava lá, tá na casa de, tá na casa de Damiana Damiana já morando aqui desse lado, mais um lugar de Miguel Cachimba O marido de Damiana chamava Miguel, aí tinha o apelido de Miguel Cachimba Ia pra lá, quando chegava lá, tava na casa de Quitéria Aí voltava pra casa de Quitéria Eita, aquilo era um tempo mais atrasado, né Dania E o, 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 o pai de Dam, bem, um veinho, bem franzininho Bem mandado que era, gostava de, de fazer as coisas Fica quieto, é um danado do frango Sai daí, preto! E o cachorro deixava de ir a pata não, fica Aí, eles iam Quando, e só ia pra festa Se fosse Maidão, diz, é preto Dão, rapazinho O finado, mano é preto Só deixava as meninas aí, se fosse Maidão Aí, sabe, tava aquela turma, tudinho Aí, Maidão Agora, levava esse batom Dão, levava o batom no bolso Dão ia buscar o batom que era pra vocês se arrumarem Se arrumava e depois, dão, guardava o batom Que era modo pra, na, chegasse lá e ela se arrumava outra vez Aí, quando chegava, ia tudinho pra festa, aquele comboio E a roupa? E a roupa? A roupa de Maria, a de Iracema, da finada Angelita Era tudo um vestidinho de chita Quando umas iam pra festa de mentirosos Aos outros iam pra Taquara, que era com o mesmo vestido Eita, aí saia emprestando o vestido também, ah E a Maria, que é irmã de Iracema, que mora em São Paulo Ela, ela tá doente, é mais velha do que Iracema Ela era bem curiosa A Iracema ia com o vestido feito num feiti Fazido na mão, que ela fazia na mão Um vestido franzido Um comboio de figueira que era feito, né? Um vestido franzido A Iracema ia com o vestido Quando era pra finada Angelita aí Maria desmanchava o vestido Fazia o vestido de pré Eita, mudava o modelo do vestido Mudava o modelo E o tamanho, que umas eram maiores, outras mais pequenas Aí desmanchava os embainhados e trocava os embainhados Botava uns lacinhos Nas mangas, nos vestidos Moda uns lacinhos diferentes Moda dizer que era outro vestido Isso era pra mudar o modelo Pra ninguém perceber que era o mesmo Pra ninguém perceber Ainda bem que o vestido dava pra todas, né? Era tudo maguinho Era tudo assim, o tipo O tipo era todo o mesmo tipo, né? Era delas Tinha umas no tipo dessas meninas de Sara Dessas meninas assim Não tinha nenhuma arte Assim que nessas meninas de Ureira Tudo baixinho Marinho Era assim, quase o tipo das meninas de Malúcia Era tudo Um tamanho só, né? Era quase Um tamanho só Quiteia De mané pequeno E das douras Era bem franzininha Que nem essa menina de Gracinha Que mora em Murici O tipo dela era assim Aí uma hora tava com o vestido franzido Outra hora com o vestido de prega Outra hora com o vestido de manga Outra hora com o vestido sem ter as manga E uns lacinhos do outro jeito Aí Maria fazia tudo na mão o vestido E noites Passava a noite fazendo o vestido Que era pra ir pra festa no outro dia O pior é que todas não podiam ir pra mesma festa não Porque É uma O vestido tinha que Um aí E na outra festa a outra já ficava E a outra ia que era pra É, a outra ficava e a outra ia Engraçado Quando era pra ir pra festa Ninguém, mocinha Não era pra pegar um confeito numa festa Pra não dizer que tava morrendo de fome Era uma lei danada Era uma lei Aí Maria que era a mais velha E dava o ódio nas outras Durante a hora do pai Maria já dava o ódio também Na hora de sair Olha, vamos comer Pra encher a barriga E vocês só vão comer Amanhã quando chegar Não é Quem disser que tá com fome Nunca mais vai pra festa Hoje em dia Não tem nem jeito Elas arrumaram os namorados lá Não era Porque Arrumavam e tudo Oxe, namoravam Maria namorada Maria era a namorada certa de Pedim Pedro Irmão de Tota, Bernardo Pedim De Pedim Seu Pedro Maria era a namorada certa de Pedim Irassema com Tota, Bernardo Irassema namorada de Tota Agora que eles tinham Muita namorada também Eles rapazes tudo bem novinho Sabe? Eles rapazes bem novinho Os namorados era Conversar com um Assim já tava namorando Conversar com outra Já tá namorando Não era pegar no braço De andar abraçado que nem é hoje Só conversando Naquele tempo era Conversando já tava namorando Já tava namorando Também pra acabar era Abastava ele Tava conversando com outra Aí ela se virava pra outra E tu Zé também namorasse assim ou não? Ok Aí Maria botava comida pra tudinho Quem chegar lá e pedir comer Nunca mais vai pra festa Mas Irassema toda vida foi danada Irassema Que nem essa menina de Sara Irassema comia Ainda hoje ela comia Irassema era mais saída né Irassema era mais danada Aí nós saíra Irassema Só vão comer amanhã quando chegar Irassema nós ia Eu sempre era a parede Irassema Angelita Angelita e esse povo diz Irmão cumpadre Antônio Essas que eu falei Mas vai cada quatro tinha suas parede Aquele comboinho E eu com uma massa pequena Era a parede Irassema Irassema mas Touta vida era bem forte Eu era em casi 5 anos Era toda uma faixa dequê Depois em 15 anos 15, 12, 15 anos Menos Era de 10 Acho Acho que eu mais ou menos Eu tinha uns 9 anos pra 10 Que eu já saía pegado em os meus braços E a mãe as mais velhas que nem Maria Essas do A menina do kpad do Antônio Ela já tinha Era de 15 anos mais ou menos Doze, 15 as meninas de Aí Maria tomava conta de todo mundo De tudo para ir para a festa Era Afinada Celina Ainda tinha que ir mais uma mulher casada Por conta daquele moça Afinada Celina Maria José Afinada Maria José Irmã de João Aire Que morava ali perto Onde é de Gerardo Pissot A mãe de Olina A mãe de Olina já tinha três moças também Olina Helena Irassema Rapaz era uma camboia de moça medana Que desceu para a festa nela Tinha muita gente Era bem o ex-10 nela Que desceu no camboia E tinha que ir mais aquela mulher casada Por conta da moça As moças não iam só Aí as mães deixavam Tinha que ir mais Dona Celina Vai mais Dona Maria José Vai mais Dona Celina Mas as moças não iam Aquele comboio só não Só ir mais uma pessoa Para ser responsável Mas era perito Quando chegava lá sempre Aí uma saia do trânsito para a outra Elas passavam Davam um jeito de ir Então hoje eu lembro A casinha da festa Era ali no que nós faz a volta Para chegar ali na frente da casa Afinada do muro Do lado de riba Ali Tem outras casas Mas ainda está o chão da casa Que era a festa de Santa Luzia Ah porque não era na Vila não Não era a festa Era lá em cima Não era Era na volta Naquela volta do lado de cima Não tem aquelas casas Mas no lugar da casinha Ainda está livre Não fizeram casa não Então aí quando chegava lá Escuta o pessoal dos aives O filho de Mané Aives Chamado Quimca Joaquim Chamava com ele Quimca Ele rapaz novo Mas ele já vendia Negociava Sabe Ele gostava de trazer abacaxi Para vender nas festas Negociava com abacaxi Aí sabe Não estava aquele jeito de menina Morde Atraí de um taquinho de abacaxi Era assim Não é que Era um tempo de vagamento Era Olha o que tinha Que a pessoa ia na festa Era Ficava aquele menino Chupar abacaxi na festa Aí aquele pessoal Homem e mulher Chupando os abacaxi E ficava aquela menina Aquela Esse menino O seu Zé me deu o pau Era assim Como é que ele sabe Fazer dizer aí O seu Zé me deu o pau Aí ele descascava Que era o tal do abacaxi Iracema fazia isso Escondido de marido Escondido Mas tinha que vir Para capatuí de abacaxi Para experimentar Do abacaxi Quando era com o porco Iracema dizia Eu estou com fome Quando chegava lá na festa Eu me lembro Uma velha bem forte E um velhinho baixinho Aí nós Tinha dois quartos na casa Tinha um quarto na cozinha Que ficava uma cama completa De criança As mulher que tinha criança Botava lá Botava lá Para dormir Para dormir Aí Iracema chegava Iracema sabia do nome da mulher Eu não sei nem o que era Mas Iracema era desenrolada Não era Aí Iracema chegava Ô dona fulana Ela sabia o nome Olha eu quero um comerzinho Dona Olha eu vim bem cedo Mas pai ainda não comia Eu estou com fome Eu estou com fome Aí Mas minha filha Ele tem que comer não Minha filha Só matei uma galinha Postocador E a polícia Então matei uma galinha Postocador E a polícia Ah pô eu vim bem cedo Mas pai Ainda não comia Mas veio a cabeça E essa velha Não via Que ele tinha chegado Com o menino Sim Que cabeça doida Ah pô eu vim bem cedo Mas pai E eu ainda não comia Nada Eu quero comer Eu quero um comerzinho Ah pô minha filha Fica aqui Que eu vou dar um cafezinho Com bolachinha Você estava Aquela cama já completa Do menino pequeno E aquelas donas Do menino por ali Aí a velha trazia Dois Um dedo de café Assim Com xícara E patei uma bolacha Me dava um pedacinho Dava um pedacinho Iracema Aí Iracema Eita Não dava nem pausa Sem a lumbria Eu só matei uma galinha Para o estocador E a polícia Aí Iracema Tomava aquele golinho de café Ficava por ali Iracema Bem bonitinha Toda Quando dava fé Lá vem aquele O soldado A velha Botava a comida Para a polícia Aquele soldado Com roupa verde Bonitinho Tudo Iracema Ficava por ali Com um pouco Vamos tomar Um cafezinho Vamos tomar um guaraná Comigo Aí Iracema Tomando guaraná A polícia Iracema Não passava fome Não Né Ele sempre dá um jeito Aí Tomava Experimentava Comida Maior Eles tudo ali Bem legal Uma turminha de soldado Tudo novo Bonitinho Iracema Tomava Aí nós saímos Aí dava uma voltinha Lá na rua Um pouco Iracema Chegava Chegando perto do pai O pai Eu tô com fome O pai era o tocador O pai tocador Ele tocava até no pife Chamava o pife Agora que ele tocava bem bonito Que até reza Ele tocava direitinho no pife O toque dele Todo mundo que estivesse na festa Já conhecia Quando ele tava tocando Ele era bem Aí quando ele descansava Passava por outros Ajudantes Sabe Aí Iracema Ia chegando perto Era de noite a festa Era de noite Começava De dia Mas a gente só ia de noite Eles iam de manhã E viravam pro outro dia Vinha pra igreja E vinha pra lá pra casa Tocava lá na casa Que era santa mesmo Saia com a procissão E ficava na casa Da Nossa Senhora De Santa Luzia Aí Iracema Chegava Ia se encostando Perto do pai Aí eu tô com fome Aí ele entregava Aquele negócio Pro outro Aí dizia Chamar E chamar as meninas Pra gente ir ali No Tomar um Guaraná Mas não era Guaraná não Era outras bebidas Era gingibirra Sim Era essa Estava de gingibirra Agora Tinha Eu me lembro Que toda vez Que tinha essa festa Tinha a irmã De Isabel de Vitro Que morou aqui nessa casa Chamava Das Doris E o marido dela Chamava Mané Mané da Bodega Porque ele vendeu Umas garrafas Cachaça Que botaram o nome dele Mané da Bodega Mané da Bodega Cunhado de Isabel de Vitro Que morreu lá Aí eles iam Botavam alguns Barzinhos lá Na festa As crianças Ninguém Em toda Mesa Assim Com aquelas toalhas Bem bonitas Bem grandes As crianças O pai mandaram O pai mandaram dizer Que tu fosse pra ali Pra tomar o Guaraná Maria Maria ia Ia prestar atenção Só a gente Mas Maria Não botava nada Na boca Se tivesse mal Namorado Mas Tota Bernardo Aí no tempo Deve ter Se tota Estava se lembrando Disso E seu tota Não gastava nada Não era Sem ter Sem ter Nada também Ninguém tinha Um cruzado Não Só ia assim Tudo de pé Tudo de pé Pra festa Não tinha nada Não Quando muito Tinha Era dar uma carreira No carrocê Os carrocês Empurrados Os homens Empurrando o carrocê Não era De energia Era empurrado Na mão E Aí quando eles Pagavam uma carreira De carrocê Para as moças Pronto Era o dinheiro De eles Era esse Não tinha essa história De andar Se sentar em bar Pra ir Fazer lanche Não Não dava tempo Nem tomar nenhuma Eu acho Naquela época Eles não bebiam Nera Seu tota Ninguém bebia Porque não podia Ninguém tinha o dinheiro Ninguém tinha o dinheiro Não Era tudo um pelo outro Aí Era assim O pai mandou dizer Que nós fossem pra ali Aí Maria Já ficava olhando Para os machos Pequenos Aí a gente ficava Na mesa Que ela chamava Com a das Doura Ela Tudo nova Bonita A das Doura Irmã de Isabel Isabel também Isabel Isabel de Vito Nessa época Namorava com João de Joaquina Isabel namorava com João Isabel ainda Noivou com João de Liança Com João de Joaquina A Isabel Namorava com João Aquela turma Tudo de amiga No canto que estava Aquela turma De moça Bonita Aí Maria Ficava Aí a gente Se escondia Debaixo da mesa Para ir à semana Comer o pão Ir à semana Vem de pegar O pão doce Um bolinho Pegava aqueles pãos Bem duros Aqueles pãos bem duros E ia para dar gingiví E nós Comer De gastar Então É Zé E tu Zé Fosse também Lá para a festa Nesse tempo não Nesse tempo não Não ia não Zé era Era mané pequeno Era quando Para fumar Era a semana Toda a vida Fumou Escondido Escondido Botava um cigarro No bolso de Dão Aí quando Ô Dão Eu Vamos para ali Fumar Aí tinha Ia assim Para o canto Imparado Dentro de cá Assim Para ir a semana Fumar Aí Dão Era quem saia Arrumando as coisas Para as meninas Mas era Atrás das meninas Não Os dão Só para ter o prazer Mesmo Só para ter o prazer De ir Acho que Eu conheci o Dão Conheci o seu Dão Aquele velho Embaixinho Irmão De Lula De Lula De Zezinho Aí tudo De Zezinho Ô Dão Guarda meus confeitos Guarda meus confeitos Para nós Chupar no caminho Guarda meus cigarros Dão Era quem guardava Onde você está Nós estamos ali Maidão Estamos ali Estamos ali Maidão Aí a mãe Ficava Sem medo Talvez é Essas histórias Assim que Que eu gosto De ouvir Dos tempos passados Ali Que ali era Era bocado Para vista Da agora Do jeito Que o tempo Está Pois é pessoal Essas foram as histórias De Genilda Contando Aquelas histórias Do tempo Passado Coisas que Aconteceram Mesmo aqui No Brejo E isso é Mais um vídeo Aqui no canal Dos Matutos Dos Brejos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto